Acordei Ai, ai, ai Mais um dia de aula, né Ai, mano, eu vou ver se hoje Hoje esse meu amigo Tá lá Um livro, vou ver o que tá escrito aqui Vamos ver Vamos ver o que tá escrito aqui Filho, beijo Vou ao trabalho E deixei café pronto Ah, realmente Tá o que o café Deixa eu comer aqui Vou aproveitar o livro Dele, já que eu esqueci meu livro Amanhã pela escola Eu vou Ir pra escola, né Já que Eu tenho que ir rapidão, né Bom Ninguém sabe Mas é um segredo E eu acho que eu não posso Tanto seguir E nem verdade é tanto seguido Eu tenho que ir lá Falar com o Juan Vambora Ai, vai Tem que ir pra escola Vamos ver Vamos ver Eu vou correr então Pra escola, né A escola fica aqui perto É dobrando Acho que a próxima Quadra à direita Acho que aqui é um metro distância Estou lá até pra ver Estou lá até pra ver a escola A noite Todos Vai começar a aula Sim, professor Juan Presente Robertinho da Quebrada Robertinho, quer dizer Robertinho da Quebrada Presente, senhor Peter Parker Peter Parker Presente Senhor Parker Você está perdendo a atenção na hora? Sim Então vamos começar Mano Eu vou pegar a mesma coisa Que o meu pai disse Só vou trocar a página Não estou nem aí Primeira página Quanto é um Vezes um Cadê? Vocês têm que fazer a tabuada do dois A tabuada do dois, senhor Tá bom Cadê, mano? Cadê o x? Não estou vendo nem um x aqui, mano Tem x, mano Ô, senhor Não dá pra ser demais Não tem que x Se não tem x Ou se x Então Ah Não é É pra fazer Então Vamos fazer então O seguinte Já que vocês Não sabem ainda É Eu acho que Ainda não E Ah Esqueci Eu passei a tabuada do dois Ontem É Pior, né Então Eu acho que vocês vão fazer Continha Vocês vão ter que fazer Resolver um cálculo Eu vou passar aí Estão fazendo cálculo Mais Aí, ó Tá Eu vou colocar a resposta É Eu vou botar A continuidade É Igual Calma aí Paguei Você tá batendo aí Para de Bater Pronto O cálculo avançado Ficou assim Vou botar só mais um zero Vou botar um pouquinho Eu já tô pronto Terminei Sir Então dá sua prova aqui Para mim Tá Toma aí Sir Tá dispensado Todo mundo Ah E lembrando Amanhã vai ter Excursão A um Museu Tá Fechado Museu de que? A Oscorpion Ah Oscorpion Que legal Eu sempre Com excluência A Oscorpion Pode pegar sua prova Tá certo Tá bom Vou embora Ai mano Velho Eu vou ter que ir lá Para minha casa Vamos embora agora Ah Minha escola É Que Ainda bem que meu pai Me ensinou Que minha escola Que é uma escola Que perde casa Amanhã nós vamos ter Oscorpion Meu pai vai ter que assinar O bilhete Ai velho Oscorpion Mano Eu sempre quis conhecer Falar nisso Eu não falei hoje Com o João Eu vou pegar meu telefone E falar com ele Ver se ele Tá Eu também esqueci Da minha mochila Mano Ai velho Sou muito desastrado E hoje o João Não tava Provável Ele disse Ele mandou uma mensagem Quer dizer Antes de sair em casa Que ele ia pra uma balada Que ele não ia ficar Nessa escola Que eu não ia querer Ir hoje na escola Droga né Oi filho Voltai Voltou? Oxe Eu acho que eu tô Ficando louco Tô vendo o pai Ai mano Vou aqui Nos corpos Vou ver se tá aqui Meu celular Aqui meu telefone Aqui no meu quarto Nossa Vou pegar aqui pro João E aí João Aí velho Tô curtindo aqui Uma prainha Mano Ah tá Entendi hoje Por que você não foi pra aula É Então O seguinte Tirou a foto Que eu te pedi Mano Eu não tava Com meu celular Nem com a minha câmera Ah velho Sério Mas talvez Eu vou tirar então A foto da milição Do De casa Aqui Pronta Ah tá Então tu Vai ser mais Até mais fácil Pra você fazer Nossa velho Você fazer isso Por mim Mano É Amigos Exatamente Então falou Meu parceiro Falou Parceiro Ai meu Deus Chegue aqui Nos corpos Olá Olá Ju Sim Pode subir Hum Eu Vou Vou subir Então Deixa eu te A gente tá aqui No último andar Da Oscar Deixa eu tirar uma foto De todo mundo Tchik Que legal Velho Guarda esse momento Pra sempre Deixa eu ver se a foto Ficou boa Deixa eu ver se a foto Ficou boa Ai Ficou Ai 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 meu pescoço Ai meu pescoço Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Ai parceiro Ai parceiro O parceiro O que tá acontecendo Não foi nada João Não foi nada Você precisa sair Não tô me sentindo bem Ai 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 meu pescoço Dos onze Dos onze Ai Ai Eu preciso chegar em casa Ai Dos onze Eu acho que eu vou desmaiar Uou Hum Ai Ai, acordei. O que aconteceu ontem? Lembra de desmaiar que o maré me picou lá no Scorpio? Café pronto, tenho que ir pra escola. Vamos pra escola. Ai, ai, velho. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ai, ai. Ô, tava no carro bem rápido. Uou. Mas o que foi isso? Como é que eu fiz isso? Meu Deus, eu tenho que ir pra escola. Velho, eu ir pulando de negócio a ver se não faz nada a ver, mano. Uou. Calma aí. Parece que eu tenho uma espécie de tenha. Calma aí. Calma aí. Vai, tenha. Vai, tenha. Uou. Hehe. Meu Deus. O que legal. Eu não tô mudando. Meu Deus. Eu tô super forte. Nossa, velho. Calma aí. Calma aí. Nossa, mano. Meus poderes. Eu tenho... Será que eu tenho super poderes? Mano. Será que eu posso ser um super herói? Nossa, vai ser muito legal. Tchau.